No primeiro disco, vamos ver se alguém sabe, está no primeiro disco Siga-nos o mundo das civilizações e da nossa segunda mão Can't fight away, 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 can't fight away And that you're in the world can't fight, can't fight away, can't fight away, can't fight away, can't fight away, can't fight away Se inscreva. 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 E... 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 Não desperdemos mais 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 Somos as incisentem paitas bruscos Juntos séculos morfimentos Os monumentos são decididos E não me revolucionários E os estados levados E os estados levados E os filhos para sempre E os solucionários E os solucionários E os solucionários E os solucionários É superfluo da existência Da sensibilidade E olhamos no espelho E a imagem é Respetida Não desperdemos mais Não desperdemos mais E os solucionários Não desperdemos mais Não desperdemos mais Não desperdemos mais Não desperdemos mais Mas sempre E os solucionários E os solucionários E os solucionários E os solucionários Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Fica para sempre Sensoso 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 Oh 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 Triste poema incompleto Cansado de não ser o que sempre será Admite Existe Resiste Um 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal